Bom, eu sei que você ainda gosta da Marina... Ih, eu tô achando melhor você beber no mar da esquina, hein? Não é isso, eu vim aqui pra ajudar você. Você sabe que a Marina e o Miro Ferraz tiveram... Não tenho nada a ver com a vida pessoal da Marina. Tem sim. Tem sim. Mesmo que não esteja mais com ela, você tem a ver sim. Por que você não vai resolver seus problemas com a Marina diretamente com ela? Porque não há clima entre nós. Porque ela não ouve o que eu falo. Mas você pode ouvir. O Miro Ferraz é um tremendo bandido. Não me parece. Mas é sim. É sim. Além de estelionato, desfalque, o Diabo A4, o nome dele tá envolvido num crime em Campo Grande. Eu posso provar isso. Crime, crime, assassinato. Ele se meteu com uma mulher casada, matou o marido dessa mulher. E a Marina tá ajudando um criminoso, porque ela sabe disso. Sabe que o Miro matou um homem e tá dando cobertura a ele. Eu tinha as provas na minha mão, dentro do envelope, tava na minha mão. A Marina arrancou o envelope da minha mão. Aquele cara, Marina. Tudo bem, João. O Eduardo é um pobre coitado. Ele não passa disso. É um pobre coitado que me levou muitos dólares. O que ele quis de você? Nada. Eu sei como lidar com ele. As provas contra o Miro Ferraz que chegaram de Campo Grande. Ah, esse maldito envelope. Como é que você conseguiu? Já te disse que eu sei como lidar com ele, sem me sujar. Deus te proteja pela onda de alegria, que me invade todo dia como encontro com você. Deus te proteja pelo beijo de pecado, tão gostoso e tão levado, tão molhado de prazer. E toda vez que você cruza meu caminho, eu esqueço que sozinho eu nasci e vou morrer. No teu olhar eu vejo um mundo tão bonito, tenho fé e acredito, é melhor pra nós dois. Deixa o amor acontecer, te amo. Mauro. 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 Como vai? Posso ter uma conversa séria com você, Marina? Você sempre pode ter uma conversa séria comigo. Alegre, triste, do jeito que você quiser. Tô preocupado com você, Marina. O Eduardo me procurou. Ah, ele deve ter feito a minha caveira. Então é verdade. O que é verdade? Que você sabe tudo sobre o Miro Ferraz. Porque você sabe que ele é um assassino. E mesmo sabendo de tudo, você ainda dá cobertura a ele. Obrigado por deixar ele. Olha aí. Obrigado. Eu vou pra lá agora. Você não quer descansar um pouco? Não, eu quero ver o assassino, eu preciso ver o assassino, eu não quero perder mais tempo, não quero perder mais nem um minuto. Quer dizer que você perde tempo comigo? Não. Ai, Ricardo. Você tem sido... Você tem sido tão carinhoso, você pode entender, não pode? Claro, eu posso entender. Eu te espero pra jantar, tá bem? Tchau. 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 O Sassá tá aí. O prefeito? É o prefeito. Ele ainda tá aí? Deve estar no gabinete dele, despachando. Obrigada. Eu amava como amava algum cantor e qualquer clichê. O bom... É o prefeito.